Nossa, aquela atriz aí, o de Silva. E agora, o que eu falo? Vai, pensa rápido, vai, mané, é tua chance. Pensa em alguma coisa que impressione, é, que seja inesquecível. Já sei. Oi? Oi. Você tem intestino preso? Chegou o Fibresse, o leite premium da Parmalat com 0% de gordura e fibras que regulam a flora intestinal. Longa vida é Parmalat. Parmalat é vida longa.